Troll, que porra você pensa que está fazendo, hein? O que você achou do meu quadro novo, Ian? Ele ficou muito bem na sua parede, você não acha? Não, não acho. E tire já essa porcaria da parede da minha sala. Como assim porcaria, Rosia? Todos os quadros do poderoso Troll são maravilhosos. Vá sonhando, Troll. E eu já mandei você tirar essa porcaria da parede da minha sala. Mas eu já tirei, Rosia. Aquele quadro com a sua cara feia estava me dando ânsia de vômito. Espera aí. O que você fez com o meu retrato que estava na parede, hein? Isso é óbvio, Rosia. Eu joguei no lixo. O caminhão de lixo já deve ter levado. Você viu só o que você fez, Troll? E pra que eu iria querer aquela porcaria, Ian? Até se eu vendesse aquilo de graça estaria caro. Pois você vai agora mesmo no depósito de lixo pegar o meu retrato de volta. Ah, é mesmo? Eu quero só ver você me obrigar a fazer isso, sua vadia. Já faz horas que eu estou aqui procurando e nada. Eu não posso desistir e ir pra casa. Nada disso, Troll. Você só vai embora quando você encontrar o meu retrato. Você é muito malvada mesmo, Ian Rosia. Puta que pariu.